Mascateando é fábrica, viu? É fábrica de cama, fábrica de cama box, cama baú, colchões, muita variedade pra você com qualidade. Olha, a qualidade de quem já tá no mercado há 27 anos. Eu tô falando de um material com uma estrutura super reforçada, resistente, materiais em eucalipto, tratados em estufa, toda aparelhada madeira, aquele acabamento perfeito com aquela qualidade que você busca. E claro, quem fabrica pode vender barato, viu? Você vai se espantar com os valores que você vai encontrar por aqui. Olha essa cama box, essa daqui é uma cama baú, é um box baú. Olha só o espaço que você tem pra guardar o que você quiser. E eu tô falando de qualidade. Essa, por exemplo, tá em Corino Búfalo. Tem suede animal e tem tecidos diferenciados, todas elas são forradas com TNT e a articulação em pistão a gás. Qualidade e aquele preço inacreditável. Sabe quanto, gente? R$ 450,00. Com toda essa qualidade, é preço de fábrica. Normalmente você encontra por aí muito mais. Você sabe? Até de repente R$ 1.000,00 você vai encontrar uma cama como essa. Afinal, os lojistas também compram aqui. Então, é a sua oportunidade. E tem mais, viu? Olha só, esse daqui, por exemplo, é um box bipartido, também numa super oferta. Na verdade, um preço muito bom. Não é promoção, é o preço deles aqui todos os dias. R$ 249,00. Tem também o box de casal padrão, que você vai encontrar aqui por R$ 179,00. O box de solteiro, R$ 169,00. Gente, qualidade de primeira pra você. Os colchões que você vai encontrar aqui, também com a qualidade de primeira. Pode conferir, olha só. Essa é uma das opções. Tem várias, várias opções pra você. Afinal, são colchões com alta qualidade, selo do Inmetro. E você vai encontrar com uma variação de valores entre R$ 350,00 apenas, até R$ 1.500,00. Gente, maravilha, hein? Colchões que você vê aí por mais de R$ 2.000,00 aqui nessa faixa de preço. Vale muito a pena você conferir. Você vai encontrar também as cabeceiras. Cabeceiras. Tem até um modelo aqui pra você conferir. Olha só, R$ 200,00 uma cabeceira como essa, pra você poder encostar tranquilamente, ler o seu livro antes de dormir. É bonito, é muito melhor pra você e com certeza é muito mais barato do que você imagina. Aproveita pra vir conferir, pra vir conhecer o espaço. É na rua V97, número 97. Fica no Vila Rio. É uma rua paralela com a Avenida Rio de Janeiro. O telefone pra você ter mais informações é o 2456-8457. Acesse o site, é www.mascateando.com.br. A escolha é sua, vem.